Vamos, galera, vamos, vocês demoram demais, meu Deus. Ai, eu tô com dor na minha perna. Ah, caraca, essa perna gorda, coelha, af. Eu acho que eu tô ficando gorda. Você tá ficando com a minha perna? Eu tô cansado já. Sim, eu tô comendo demais. Brincadinha, coelha. Brincadinha, brincadeira. Bom, vocês trouxeram dinheiro pra comprar alguma coisa de vocês? Eu sou rico, Jean, esqueceu? Sim. Com essa coroa de plástica. Ele vai pagar tudo pra nós, por isso. Ah, eu concordo com ele, então tu vai pagar pra gente, beleza, Total? Tá, ó, pega aí, ó. Uou, eu joguei 4 reais no chão, galera. Nossa, eu sou rico, caraca. Vem, vamos lá. Joguei todo o meu pagamento no chão. Ah, eu sou rico. Ah, vou com vocês dois. Tá, eu vou falar com a moça aqui. Oi, moça, tudo bem? Tudo, e você? Tá bem, mas quanto é que custa o ingresso? 1 real. Beleza, já que o total me deu 4 reais, eu vou dar aqui tudo, eu vou dar pra todo mundo. E o que a gente faz agora aqui? Vai dar o tchip, tchip. Bom, vocês não precisam pegar os carrinhos que são aí do lado. Ah, aqui, nesse baú? Isso. Beleza, e tem umas maçãs aqui. Essas maçãs também é pra pegar? Se você quiser, sim. Ah, é de graça? Então por que não? É, peguei tudo, galera. Obrigado, moça. Obrigado. Vamos, galera. Pega o carrinho de vocês aí e vamos. Peguei dois. Peguei dois pra mim. Vou pegar um. Peguei três, porque eu sou gulosa. Vai comer o carrinho, né? Vou pegar dois também. Aí. Não, eu vou brincar bastante. Ah, tá bom. Eu quero brincar. Vocês dois tão muito grudadinhos, vocês dois, hein? Tô gostando disso, não. Vamos brincar logo. Quero brincar, vamos. Tá, primeiro... Vamos, eu quero brincar. Vocês estavam com fome, né? Eu tava com fome. Eu acho que... Mas minha mãe sempre disse que a gente tem que brincar primeiro pra depois comer, porque se comer tem que esperar mó tempo. Aqui tem comida. A gente pode vomitar, melhor não. Aqui tem biscoito e bolo. Não querem, sem medo? Ai, não. Vamos logo. Tá bom, vamos. Vou comer tudo. Ai, ai. Beleza. E como que a gente vai primeiro? Vamos... Ah... Essa aqui é uma sala? Eita, beleza. Vocês querem... Nossa, é um labirinto, galera. Vamos? Vamos! Vai lá, pula. Meu Deus do céu. Ai, minha bundinha. Ai, minha bundinha. Eu tô não falando. Ai. Eu acho que eu já tô perdido, galera. Se vocês quiserem... Não, é que bem, gente. Ih, errei. Nossa, acho que a gente tá preso aqui pra sempre. Ixi, perdi. Eu tô chegando aí, pera aí. Eu acho que eu me perdi pra sempre, meu. Falando sério. Ih, não é por aqui. O labirinto é muito doido. Não dá pra entender. Não dá mesmo. Eu acho que eu vou seguir essas pessoas que se perderam aqui no caminho. Galera. Ai, eu achei, eu achei. Galera, eu acho que eu achei. Olha eu aqui. O total tá me seguindo e a coelha tá perdida aqui. Feio. Olha eu aqui em cima. Olha eu aqui em cima. Mas chegou aí. Fui lá embaixo. Galera. Eu acho que eu tô perdido. Ai, eu consegui. Ai, eu tô triste agora. Ai. Tô muito triste. Eu tô meio perdido aí. Ah, véio. Ai, eu consegui. Eu desisto. Tchau, Jean. Tchau, Jean. O pior é que eu tô preso aqui. Sério, eu não tô preso. Eu não sei pra onde eu vou agora. Deixa eu ajudar ele. Deixa eu ajudar ele. Eu tô chegando. Olha onde eu tô, galera. Calma. Eu não sei onde eu tô mais. Eu tô perfeito. Vem cá, Jean. Desce. Ah, dane-se. Aqui. Falou. Ah, eu tô mais te ajudando. Não dá, querido. Não consigo. A gente vai ser preso, Jean. A gente não, Anny. Jean, você não pode fazer isso. Eu posso sim. E se eles não verem, não. Não. Se eles não verem. Ah, tu só deve ser rico, né? A gente já tem nesse brinquedo. Tchau. Eu vejo vocês no outro lado. Ah, vocês estão aqui. Mas... E agora? Vem, pessoal. É, eu tô aqui nem ele. Ai, você errou. Vem, vem, só vem. Ai, ai. Oi, Jean. É, eu acho que tu... Esse pessoal fica quebrando as coisas e fala de mim. Vai, entende. Tô esperando vocês aqui fora, tá? Vem rápido. Aê, finalmente vieram. Eu acho que a gente ficou meio entalado ali, sabe? Entalado não, né? Ela é muito gorda. Eu não sou gordo pra ficar preso. Ela é muito gorda. 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 Ela tá doendo. Então vamos para nesse aqui. Esse aqui é aqueles barcos. Isso, tá dando de dano. É o barco viking. É o barco viking. Quem quer ir... Vai, vai vocês. Eu vou ver vocês aqui. Espera aí, ô. Se divirta. Onde é? Tu bota o carrinho ali, ó. E tu brinca, total. Que nem a coelha tá fazendo, ó. Vai, coelha! Uuuu. Que legal! Uuuu. 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 Caraca. Eu vou descer. Uuuu. Uuuu. Já pensou que tu tem comida e tu vomitar por isso? Uuuu. Uuuu. Ai, que nojo. Uuuu. Bem, Jean. Bom, legal. Bem, Jean. Não dá. Essas de dois, galera. Calma, eu vou descer. Vai descer? Então tá. Tira uma foto minha. Eu vou entrar no teu carrinho. Ai, meu Deus. Que da hora. Tira uma foto minha aqui também. Eeeeee. É muito legal. Uhuuu. Calma. Tira uma foto coelha. Tira aí. Uhuuu. Ai, meu Deus. Ai, coelha. Tu não vai tirar foto? Vambora. Calma. Calma. Tiiiis. Tiiiiis. Pronto. Aê. Vamos pegar o carrinho. Como é que a gente pega o carrinho de volta? Ai, meu Deus. O carrinho vai bater. Vou pro lado. Vou pro lado. Opa. Vai ser atropelado aí. É. Eu quase fui atropelado. Peguei o carrinho. Bora, galera. Esse carrinho é teu coelha. Pega de volta. Eu vou te dar. Toma aqui teu carrinho. Obrigada. De nada. E agora vamos pra qual brinquedo, galera? Vamos dar uma olhada bem boa. Olha aquela montanha. Olha esse aqui. Ô. O que? Eu queria. Esse aqui toca música. Que legal. Jean. Ah. Eu queria ir no carrinho de bate-bate. Não. Não tem carrinho de bate-bate aqui. Total. Não tem? Não. Esse aqui. O que é isso? Esse aqui é parkour. O que que é isso? Vamos nele. Vamos nele. Por favor. Vamos. Jean. Eu treinei parkour. Um de cada vez. Quem vai primeiro? Total. Eu fui primeiro. Galera. Um de cada vez pra não atrapalhar o outro. Vem galera. Vai. Tô conseguindo. Tô conseguindo. Tô conseguindo. Boa. Espera. Eu também vou. Ai. Cuidado pra não cair galera. Ai. Tudo bem galera. Ai. Caiu. Ai não. Ai. Quase que eu caí galera. Quase que eu caí. Aquele pulinho ali dói. Dói né? Dói. Dói o bumbum. Dói o bumbumzinho. Total. Não faz isso. Não faz. Ai. Ai. Eu devolvi. Gairão. 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 Tchau. Hoje eu também caí. Eu caí. Ah. Galera. Tinha uma escada aqui. Hoje ela vem pra cá. Tem uma escada aqui ó. Mas tem uma escada aqui também ó. Não. Mas aqui é muito mais perto. Adeeeeu. Falalalalala. Agora eu vou super ninja ó. Eu sou ninja. É o segundo que eu ganho já. Como assim tu ganha? Qual foi o problema que tu ganhou? Como é que ela veio pra... No labirinto. Ah. Tá. Ah. Uma escada aqui do lado. Nem era brinquedo. Era sofrência. Olha isso. Né. Eu não gostei de pular não. Meu Deus galera. Eu quero ir muito. O que que tá acontecendo? Olha. Parece a estrelinha do Mario. Verdade. Do Mario. Mas eu quero ir numa montanha russa. Não sei qual. O que que tem aqui? Aqui é de empregado. Não vou nem... Nossa. Vamos subir nesse. Vamos nesse galera. Vamos. Eu quero ir. Eu vou ser o primeiro. Vai. Vai. Ah não. Um, dois, três. Tô indo galera. Vem atrás. Com licença. Eu acho que esse brinquedo tá interditado. Valeu coelho. Não hein. Vai ficar atrapalhando. Esse brinquedo tá indo aqui. Porra pra mim total. Obrigado. Ele tá lá embaixo. Ele vai ficar lá. Eu já tô indo embora. Tchau galera. Ah meu Deus. Meu Deus. Esse carrinho meio alto. Tô indo também. Tchau. Não espere aí galera. Eu tô bem atrás de você. Boa coelha. Tá subindo muito alto. Ai meu Deus. Meu Deus. Tô com medo. Tomara que não. Eu já. Eu acho que eu vou morrer. Ai meu Deus do céu. Olha pra vós. Meu Deus. Meu Deus do céu. Para. Galera. Tô chegando. Eu vou com medo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu vou morrer. Ui. Agora eu aquele gelinho novo aí. Ai meu Deus. Meu Deus do céu. É muito forte. Ué. Ah. Eu não quero mais. Ele quer dizer. Eu tô com asombada. E eu nem com nada. Meu Deus. Tem um cara na frente. Amigo. Vai bater. Sai daí. Obrigado amigo. Tu estragou meu brinquedo. Tu tá feliz? Nossa. Os dois estragaram o brinquedo. Licença galera. Aê. Não. Tu não tá estragando meu brinquedo. Ah. Ele tá me batendo. Socorro. Eu tenho a pé atrás de você. Amigo. Socorro amigo. Aê. Consegui passar ele. Valeu seu trouxa. Vai. Meu Deus. A gente vai cair. Eu vou cair. Ah. Que cara chato. Ele tá me atrapalhando. Ai. Consegui passar ele. Caraca. Que estranho. Ai. Eu entalei. Socorro. Coelha. Coelha. Cão. Toda nem tá louco. Ai. O cara tá me perseguindo. Falou. Amigo. Meu Deus. Esse brinquedo é muito da hora. Caraca. Eu gostei muito. Quero de novo. Ah. Não. Não tá acabando essa coisa. Calma. 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 Legal Tá. Calma. 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 Já tinha esse carrinho aí. Eu tô com meus dois aqui ainda. Cheguei. Boa. Coelha, cadê tu? Ah, tá. Boa, vem galera. Vamos pra mais um. Vamos pra mais um. Segue eu. Cadê vocês? Me passa? Tô aqui. Aqui, vem. Anda comigo. Tô indo. Ah, é. Não sei se acha que eu vou ir em pau agora. Nossa, meu Deus. Isso aqui é muito romântico. Vamos nele? Não. Não, só tem três pessoas. Que legal. Eu tô indo. Tchau. Não, coelha. Entalou de novo. A gente tá muito gordos. E agora, coelha? Não. Não, coelha. Isso aqui é só pra... A gente tá em três. E não vai ter nenhum segurando vela. Então, vamos sair desse aqui. Ai. Eu seguro vela. Eu não vou ficar com o total nem ferrado. Isso aqui é do amorzinho. Ah, não vou ser. Eu vou ser muito chato. Ah, outra hora a gente vai nesse. Eu tava aqui em casa. Eu tava no tamanho? Vou. Tá. Não liga, tá? Ai. Eu quero brincar mais. Vamos, galera. A gente tem que procurar um brinquedo da hora, galera. Esse aqui é o quê? Nossa. É uma mina? Uma mina, galera. Bora? Eu tô com medo. Beleza. Eu vou na frente. Falou. Ah, meu Deus. Não, opa. Tem diamante. Tô rico. Sério? Tá caindo. Calma. Tô indo atrás. Eu tô muito na frente de vocês. Tchau. Nossa, eu tenho um monte de coisa mesmo. Sim. Nossa, que legal. Meu Deus. Nossa, que legal. Como é que vocês estão... Maneiro isso. Já pensou, gente? Vamos roubar um diamante aqui, galera. Eu quero ficar rico. Meu Deus do céu. É um diamante. Apesar que eu sou só. Ah, meu Deus. É, mas você não quer ter um viol... Tipo assim, uou, caraca, que medo. Tá ligado? Não, isso aqui é mais de... É mais de mostrar o dinheiro que a gente nunca vai ter. É verdade. É, de admiração. Sim. Ah, eu vou chorar agora. Tô triste. Tô na bad. Ai, cara. Eu tô até confuso. Eu pensei que ia morrer aqui agora. Nossa, esse daqui é muito legal. Eu entrei no templo de diamante. Tem os baús aqui. Eu quero pegar... Sério? Ah, não tem nada. Nossa, Gil. Meu Deus, eu também. Que legal. Ah, acabou o templo de diamante. Que legal. Meu Deus do céu. Cadê o... Nossa, esse silêncio está muito atrás de mim. Caraca, acho que eu ainda mais um dia. Ah, vou ter que esperar ele chegar, hein. Se bem que eu não cheguei ainda também. Ah, é. Caraca, é meio grande esse brinquedo aqui. Ai, tá acabando. Eu tô sentindo que tá acabando. Eu acho, pelo menos. Acabou. Nossa, foi da hora. Agora tem que esperar ele chegar enquanto isso. Jean! É, eles estão um pouquinho longe lá dentro ainda. Caraca. Oi! Ai, meu Deus do céu. Tu me deu um susto agora. Oi, Jean! Oi, galera. Cheguei. Caraca. Que louco esse aqui. Oh, parece que se bateu. Pera, tem que pegar o carrinho. Ah, tá. Peguei pra ti. Toma teu carrinho, toma teu coisa. Eu tinha pegado teu, lembra? No túnel do amor lá. Ah, feio. Túnel do amor. Vinha aquela música na minha cabeça, tá ligado? E esse com água? É do quê? Ah, está horrível. Pera, pera. Galera, a gente brincou bastante agora. Bastante. Então, agora a gente tem que comer um lanchinho. Tá bom? Tá bom. Então, bora comer um lanchinho e me sigam. Uhul! Bora.